Amor 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 Pampararapampam Oi Yuri, Luiz Paulo está trabalhando na obra, mandou esse vídeo aí e uma das coisas importantes é para você ver é novo correspondente na área para a obra não tem tempo ruim não o importante é você gostar daquilo que você está fazendo se você fizer bem feito, se mostrar um trabalho bem feito, isso é que é importante você precisa ter é vontade de trabalhar e ter amor e vontade de aprender para poder crescer Parapapampam Fala aí galerinha, tranquilo sou eu mesmo, Luiz Paulo vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês ó, agora eu sou ajudante de pedreiro eu vou estar mostrando aqui para vocês o barracão nosso que nós guarda as nossas ferramentas, o carrinho as coisas assim ó, essa daqui é a obra galera ó obra grande né aqui ó, vai ser uma quadra de futebol hoje nós estamos fazendo uma cisterna nós estamos fazendo uma cisterna aqui na obra vou mostrar para vocês aqui ó a obra é grande rapaziada aquela casa lá nós fizemos também aquela casa ali ó, vou mostrar para vocês aqui olha aí ó, tamanho da cisterna galera ó, aquele ali é o touro que daqui é baixinho mas daqui é tudo ferro galera acho que tem uns 7 metros mais ou menos 6 metros cisterna mas está fazendo aquela dali ó lá embaixo lá, vou tentar mostrar a vocês é a piscina piscina é boa também galera nós também que fizemos ó pra Andorra né aqui é o a caixa valeu agora estou aqui dentro da cisterna ó amarrando aqui as ferrais ó grossura das ferrais meu cunhado 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 tá mãe meu cunhado tá ficando aqui no vídeo aqui mas não tranquilo ó valeu o cara aqui ó é a bomba que puxa a água que chove essas cisternas essas coisas e tal valeu rapaziada ai ó essa aqui é a piscina ó olha o tamanho dela essa aqui é a piscina galera essa daqui é a casa ó que nós fizemos ó aqui ó vou mostrar aqui melhor pra vocês ó essa casa aqui esse jardim aqui ó nós também fizemos esse jardim aqui grama sintética o pessoal tá trabalhando aí ó valeu é isso aí galera valeu tamo junto muito